O ministro da saúde participou de uma reunião com governadores para discutir o cronograma de entrega de vacinas e a volta às aulas. Vamos ao Palácio do Planalto então conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela tem essas e outras informações sobre a vacinação no país. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ele ontem participou dessa reunião nesta terça-feira do Fórum Nacional dos Governadores. E o assunto era o trabalho de combate à pandemia da Covid-19 e também o avanço da vacinação em todo o país e a definição de protocolos seguros para a volta às aulas. Até o momento, mais de 147 milhões de doses já foram distribuídas em todo o Brasil e a previsão é de que mais 100 milhões sejam entregues nos meses de julho agora e também no mês de agosto. E o ministro Marcelo Queiroga, ele defendeu o retorno das atividades presenciais nas escolas à volta às aulas e também disse que se houver um trabalho conjunto entre toda a população e também os governos federal, estaduais e municipais, toda a população vai estar vacinada em setembro, toda a população acima de 18 anos. E lembrando que a Anvisa reforçou a importância de se tomar a segunda dose da vacina. Segundo a agência, é preciso se vacinar mesmo que já tenha passado a data marcada, porque assim a eficácia do imunizante fica garantida e ela só é comprovada depois de duas aplicações.